Da ATV do Povo, estamos aqui quase um mês depois em que houve a reintegração de posse das áreas das áreas aqui do Ipaba, Orto 11, Caju, A, B, Motocross, Angola, Marafunda, Barrafunda e etc. A gente vai mostrar pra você, a gente vai mostrar pra você, olha aqui. Segundo o que a gente viu na expedição do mandado de reintegração de posse, ao cumprimento do mandado de reintegração de posse, a gente percebeu duas coisas. As casas não poderiam, a alveinaria que tivesse, não poderiam ter sido arrancadas. Estão aí, pra todo mundo ver como tá do lado de lá. Certo? Casas nessa região não poderiam arrancar. E aí, na última hora, os advogados da parte conseguiram também que frutas que estivessem dando, plantações que estivessem prontas pra serem colhidas, não podiam ter sido arrancadas. E aí, o que a gente vê aqui, é que foi feito essa covardia. Cachos e mais cachos de banana. Eu te digo, e aí? A prova tá aqui. Isso era pra ter sido arrancado? Nós estamos aqui, olha, naquela entrada ali, certo? A gente tá percebendo o que houve aqui na reintegração de posse. Certo? Então, meus amigos da TV do Povo, a gente tá mostrando o que houve realmente com a reintegração de posse aqui em Ipaba. A gente pode ver que a área ficou totalmente, realmente, reintegrada. Pode-se perceber que a área está íntegra, vândalos não vieram, certo? A Senibra, realmente, e as empresas puderam fazer o trabalho. A gente pode mostrar pra você que tá tudo em perfeito estado. Ou seja, a reintegração aconteceu e foi feito um trabalho de respeito. Tanto a Polícia Militar, quanto os oficiais de Justiça, e quanto a empresa que reintegrou a posse. Ou seja, tá tudo intacto, em segurança perfeita. Mas a gente pergunta pra você de casa. A gente faz essa pergunta pra você de casa, que nos acompanha e que nós estamos, desde 2017, acompanhando esse processo de integração de posse. A gente pergunta pra você, até quando vai durar esse emblógio dessa Justiça? Que esse mandado de integração de posse era de 2013. Ele foi cumprido agora, em 2019, seis anos depois. Será que realmente os posseiros que estavam aqui estão com a razão? Esse é um assunto pra que você possa responder. Deixe o seu like e a sua inscrição, youtube.com.br A gente se encontra aqui. Ótima tarde pra você.